O Palmeiras cogita a contratação do meia argentino Roberto Pereira, livre no mercado desde a saída da Udinese e da Itália. O jogador é avaliado como uma boa opção neste momento. Apesar da janela de transferências ter fechado no dia 2 de agosto, os clubes brasileiros podem se reforçar com jogadores sem contrato, como é o caso do meia argentino. O Verdão adota a cautela após negociações frustradas na última janela de transferências. O clube procurou o Endel, do Zenit, Santiago, do Racan e Aníbal Moreno, do Racing, mas em todas as tratativas esbarrou na questão financeira. Recentemente, Roberto Pereira recebeu e negou uma oferta do Santos. Naquele momento, o jogador aguardava a proposta de times europeus. Com o fechamento da janela na maioria dos países, o argentino agora abriu a possibilidade de atuar no Brasil. Roberto Pereira tem 32 anos e foi revelado pelo River Preit, sendo negociado com a Udinese da Itália em 2011. Depois de quatro temporadas no clube, se transferiu para Juventus, onde atuou entre 2014 e 2016. Após passagem pelo Watford, o meia retornou para a Udinese em 2020.